Fala galera, afirmeza, Chapax aqui traz mais vídeo, bom galera, traz pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real, tu vai deixando aqui like pra fortalecer e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, se vocês não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, beleza? É arroba o Chapax, mano. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da roupa aqui do Chapax, né mano? Chavão na quebrada, aquele naipão. E esse vídeo aqui tá sendo gravado ao vivo na plataforma The Live, onde eu faço live todos os dias pra vocês a partir da 1h30 da tarde, beleza? Clica no link aqui na descrição, comenta aí também se você já participa das nossas lives e é nóis. Bora pro vídeo, meu irmão. E aí, mano, enche o tanquinho com o diesel, né, aquele naipão. Ah, bruta, fio. Olha isso aí, mano. Cita doido, véi. Bom, vamos partir lá pro condomínio, mano, que eu tenho que ver se o Thiago vai estar lá, que eu preciso da ajuda dele, mano. Que agora que ele tá com um caminhão, queria que ele fizesse umas entregas pra mim pra levar lá na... Na shopping bike ou com umas peças de moto que eu encomendei, né, mano? Que já entregaram lá pra mim no condomínio e deixaram lá na minha casa, parça. Precisa levar essas peças logo e ir embora, entendeu, mano? Tá maluco, fio, mano. Esse mapa aí não abre nunca, rapaz. Demora, velho. Mano, eu não vejo a hora de começar a mexer na parte interna dessa camonete aqui, viu? Caraca, viu, mano. Tirar esses bagulho de madeira aqui que não tá sobrando tempo, mano. Precisa parar ela pra fazer os trampinhos certinho, tá ligado? Vai ficar bruto isso daqui, mano. Cê é louco. Já ficou top, né, na parte externa, mano. Metemos no 022. Deu um tapa na altura, meteu na fixa, só que aí começou a raspar, né? Olha aqui. Ó, agora tá rodando lisão na curva aí, ó. Começou, ó. Ó esse aqui. Cê é louco, fio do céu, mano. Deixa eu ligar o som da brava aqui, né, mano? Pera aí. Ó. O grave do bagulho é monstro, fio. Espara alarma e corta todo mundo, fio. Deixa eu passar na lombada rápida aqui, peraí. Pera aí. Ai. Nossa, passou. Ó. Só o gravão a milhares. Deixa eu ir mais uma lombada. Ô, meu Deus do céu. Por que tem tanta lombada aqui próximo do domínio, velho? Ó. Olha aí a tremedeira. Pera aí, passa aqui santinho. Mano, minha saveira, o Dias vacilou na minha saveira, o parça. Olha ali. Olha a merda que ele fez ali. Olha lá, olha lá. Deixou alta com as rodas de ferro. Quer só... Ô. Eu quero só ver onde vai estar minhas rodas, viu, fio? Nem eu sei. É, você não sabe, você vai entrar no problema. Se eu não faço sumir seu gol. Olha a da mãe, mas deixa eu ver se o Thiago tá aí. Olha ele ali, ó. Aê, meu irmão. Ô, fi. Boa. Não quer me dar uma força, não? É... Puta, mas pelo maior tempo que você ia na academia, tá ligado? Se liga, louco. Você tá com o caminhão ali, não tá? Tô. Gostou, né, o bichão? Aí, chega aí, chega aí, chega aí. Você é louco, tô cansado, hein? Cansado do quê? Você não faz nada, fi. Acredita. Mas você tem um chaveirinho, Thiago? Tenho. Ah, atendeu. Ai! Ai, 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 ai. Fala mais aí, ó. Toma um rumo. E aí, maluco, ó. Tá bom essa casa aqui, é? Que foi? Pori, 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 pori. Ah. Calma aí. Fica parado aí, Thiago. Não, olha pra parede ali, rapidão. Qual parede? Essa aí mesmo. Daqui? Olha aí, Thiago. Não, não, outra. Tá andando de aliança, parça. Que? Ih, vou tocar a Paula, parça. Ih, voltei com a Paula nada, xará. Se liga, louco. Que aliança, xifu. Que aliança. Que aliança, parça. Sai da E, vai, ó, o falador, pilantra, comédia. Ó, a parada é o seguinte, mano, ó. Tá vendo essa caixa aqui, ó? É, essas caixas. É, essas caixas aqui é tudo peça da Chupin Bike, mano. Tudo peça de moto. Eu queria que você levasse lá pra Chupin Bike, entendeu? Não, demorou. Eu levo. Pra Chupin Bike? É, pra Chupin Bike. Tem que levar isso aqui pra Chupin Bike. Tipar, então. Pode deixar que eu levo. Demorou que eu dou dias pra dar uma força pra levar junto? Ah, pegar o carro dele que é alto, né? É, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ele dá uma força ou não. E ali? Nossa, xifu. Ai, rapaz, eu até espirro. Só de pensar que vocês estão achando que eu tô namorando, parça. Não sei se eu não colocou nem a boca na mão ou a mão na boca. É, pra quê? Espirrou tudo em mim, que nojo, mano. Ah, espirro. Você espirra pro chão, rapaz. Adi! Sai de baixo. É, ele que vem aqui. É, ele tá com o motor. O que é que não vai correndo? Peraí, dá uma força pra nós aí, fi. Levar umas peças lá pra fora. Eu tô tomando uma forcina academia, mano. É rapidão, velho. Nós só vai embarcar aí e levar as peças lá no caminhão do Thiago. Não tem um barco aí, ué. Bora, dá uma resenha. Vou tirar ele ali e se coloca o CD. Ah, o seu ou as peças? As peças. As peças não embarca. Ela não tem peça, não tem perna. Se eu tirar ali 200 dali, mano. Aí a bunda aí, mano. Céu, louco. Cuidado aí, rapaz. Agora eu vi ali. Não tem aliança aqui nada, ó. Tô pagando de louco. Aí, pode virar. Isso, vai, vai, vai. Você consegue sentar pro outro lado pra imbicar lá? Sim. Vamos ver. Não sai não, caldei. Tu vai virar pra direita. Eu também tô achando, viu, mano. Olha que braço. Aqui, aqui vai. Caramba, ah. Tá muito longe do celular de esquerda aí, rapaz. Tem que jogar mais pra cá, ó. Você tem que ver que a frente do caminhão aqui, ó. Aqui, ó. Eita, pô. Tá pegando alguma coisa aí, rapaz. Relaxa, tá pegando nada não, fio. Eita, rapaz. Vai ralar. Tá estuando, né? Tá estuando, né? Ah, minha babaga. Ah, 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 ah. Olha que a filha da mãe quebrou minha planta aqui, Thiago. Não. Cara, filha da mãe, parça. Nossa. Caralho, tu quebrou. Me dá um vaso novo, hein, mano. Olha lá. Nossa, a Paula vai reclamar. Tá casada com você agora, né, porra? Isso, aí, vai. Vamos carregar o bagulinho, bora. Mágica, vai. Tudo, tudo, ó. Chama, fi. Pancadaria, Zé. Ó. Ai. Ai, rapaz. Ih, olha. Eu tô buzina ali. Deixa eu jogar ideia com ele ali, rapaz. Deu, mano. Ó o Jason aí, ó. Vai jogar o braço certinho. Ô, chatbugs. Não tá na hora de você meio que, sei lá, ficar tomando um chá, jogar bingo, essas coisas? Ih, cê tá me chamando de velho, xará. Tá pagando de louco? Filho pra criar, mano. Um neto. Entendeu? Casado. Cargindo igual moleque, mano. Que isso? Você não é novão igual a nós, parceiro, entendeu? Não é novão igual a nós. Filho. O Thiago tá com quantos anos você tá? Eu disse que você vai fora, louco. 21, já. Olha aí, 21 não. Você tá com 28. 21. 28. Você tá ligado quanto que funciona. E o Cê diz? Eu? 21? Não. Tu tá com 29. Que... É um ano... Não, você tá ligado que é 10 anos. Tá ligado, né? Você tá ligado. Eu não tô ligado não, mas... Tá ligado. Vem, deixa eu te falar. Hã? Vou lá, demorou? Demorou? Ô, faz o seguinte, mano. Você vai diretão lá? Não, então. Eu tenho que levar só um papel ali pra um parceiro meu. Hã? E aí eu já desço pra lá. Ah, fechou, então. Porque eu vou descer na shopping bike, tá pra chegar as motos lá, tá ligado, mano? Então eu tenho que fazer... Assinar o bagulho, entendeu? Pegar as motos pra testar. Não lavou, gente. Quê? Demorou. Valeu, parceiro. Vou lavar o carro. Vou lavar o carro. Ah, demorou, então. Valeu. Ô, dia depois. Eu vou lá pra lavar, então. É, eu vou lavar na estética de um amigo meu lá. Eu vou lá também. Não dá, não dá. Tá cheio. Tá muito cheio. Ah, filha da mãe, viu, mano? Olha o caminhãozando embora, ó. Eita, tô desalinhado com o caminhão dele. Ele tá andando de lado, parece, rapaz? Ah, não. Acho que foi só impressão minha. Olha isso, mano. Olha pra essa caminheta. Que bagulho. Mano, eu queria falar pra vocês. Eu queria muito a S10, mas, velho, essa caminheta tá ficando muito louca, pai. Você tá doido, filho? Que é brabo demais da parte dela aqui, né? Ó. Vamos embora. Essa busca não. Já despede ela. Não. 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 Aê. Racionais. Tá ligado, vi. Nós é o crime, tio. Vamos embora. Hoje eu sou ladrão. Toma. Essa busca é louca demais, ó. Ó o gravão. Toma, filho. Dá certinho com os buracos do lado, né? Ó o Chupinha ali trabalhando. É pela primeira vez na vida dele trabalhando, rapaz. É, Chupinha. É hora de chegar assim na minha oficina? Moleque, não me faz tão tapa na sua orelha, não. Xará. Olha a cadeira, pô. Deixa eu ver aqui, rapaz. Ó. Chega lá, bichudo aí. Chupinha. Zemilzona, ó. Aquela Ront ali já foi minha, hein? Deixa eu ver se é ela. Essa daqui já foi minha cipada nas antigas, hein? Deixa eu ver. E é ela mesmo. Nossa, que coincidência. Esse bagulho voltou aqui pra oficina, fi. Mas a data... Deixa eu ver qual esse km tá. Putz, 80 mil km. Caraca, mano. Os caras rodou com o bagulho, hein, mano? Passei com o bagulho com 40 mil. Ó. Isso daqui que passa daqui. MT o quê? MT-03. Ah, daqui já é mais novinha, bonita. Eita, mano. O que que os caras aqui é ali, hein? Vixe, ela. É, agora... Atrás de você, hein? Ah, atrás de mim por quê? Ah, lá, lá. Desceu. Chupinha. Pera aí, chupinha. Fica aí. Vem pra cá, não. Fica aí. Opa, senhor. Pode ajudar? Pode sim. Me ajuda aí. Já tira esse carro velho da frente aí. Por quê? Obstrução de via pública. Estão trabalhando na calçada aí. Isso aí não é vaga de carro, não. Não, aqui é vaga. Aqui que eu comprei esse prédio aqui, ó. Aqui é a solicitação que você pode ver, senão a calçada nem passasse aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é o estacionamento da minha loja. Estão vendo se é uma vaga pintada aí. Não, aqui é... Aqui, ó. Aqui, afasta aqui. Aqui é o estacionamento da minha loja. Boa tarde, senhor. Retira o carro, senão eu vou vir tirar depois. Ah, quero ver eu tirar então, filho. Agora eu vi que ele é forgar na minha, rapaz. O bagulho aí é... Ah, a oficina é minha. Esse espaço aqui é meu, que tá na prefeitura. Autorizar aqui o estacionamento. E o cara querendo forgar na minha. Vai ficar aqui que dá. Não quero ver quem vai tirar, hein? É... Afogado, chupinha. Falando que tu não pode estacionar um bagulho ali. Ué, meu, ele é vaga. É, pagou de louco ele, meu irmão. Ó, enfim, eu vou pegar a melee do clico, eu vou testar ela, viu? Beleza, fechou. É, valeu. Vou dar geral aqui nas motos. Demorou, demorou. Testar essa brava aqui, né, mano, que chegou agora, tem que saber se tá funcionando bonitinho, né? Ó. Ó o barulhão. Passar aqui no cantinho, peraí. Passar aqui no cantinho, peraí. Aí, passou, boa. Vamos dar uma aceleradinha pra não testar a brava, hein? Ó. E anda, hein? Ó esse aqui. Cê é louco, mano. Já tô... Faz o quê? Uma hora e pouco eu tô rodando com essa moto aqui, velho. Gostosinha demais, mano. Tá sério, hein? Caraca, como foi assim? Vou dar uma volta só ali na frente. Já volto ali pra shopping bike. Meu filho ainda tá me esperando lá. Já deixou ela lá no esquema. Já vamos anunciar pra vender, né, mano? Cê é louco, parça. Olha. Bora o leão dela. Tratorzão, né? Famosa miliduke, tio. Aqui que é motorzão de verdade. Olha isso aí, mano. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Os caras estão tentando roubar eu, parça. Tá louco, tio? Não pega não, parça. É louco. Os caras estão tentando vir. Estão tentando vir, mano. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui, velho. Tá louco. Os caras estão clicando pra cima de mim, velho. Vou fazer. Vou fazer. Vou voltar. Vou voltar. Ai, 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 ai. Os caras passaram. Os caras passaram, velho. Esses caras, eles vão tomar. Deixa eu puxar aqui a arma aqui. Eles vão tomar, parça. Eles vão tomar, mano. Eles vão tomar, filho. Eles aplicando pra cima de mim, eu vou aplicar pra cima deles. Já é, filho. Já é. Deu perdido, mano. Tá louco? Deixa eu voltar lá pra oficina, parça. Tá louco, filho. Tá louco, filho.